É bom cantar É bom cantar É bom cantar Com uma roda de samba Dessa gente nova pode versar Vem sambar Vem sambar senhor Vem sambar senhor Até o dia clarear Pra quem não viu samba Com garra Dona Ivone Lara Vive pra contar Que no império lá em Madureira Vila de Oliveira Cantou de mostrar No enredo samba de terreiro Com mestre e fuleiro Foi sempre emoção Na hora do samba versado Quem ficou de lado aprendeu a lição Pois é bom cantar É bom cantar Com uma roda de samba Dessa gente nova pode versar Vem sambar senhor Vem sambar senhor Até o dia clarear Pra quem se diz partideiro Mas que na verdade Tocando o refrão Na hora do samba versado Que fique de lado E aprenda a lição Pra quem versa Partido direto Mestre Aniceto É um campeão Na hora do samba versado Quem ficou de lado Aprendeu a lição Agora eu lembro Pela é creventina Tudo se ilumina Vem a inspiração Na hora do samba versado Que fique de lado E aprenda a lição Seguindo mesmo caminhos É que a pagodinha É nova geração Na hora do samba versado Quem ficou de lado Aprendeu a lição Quem embaixo Danta Marineira Numa quarta-feira Não marcou na mão Na hora do samba versado Que fique de lado E aprenda a lição É pra quem nunca ouve O padeirinho O velho Deu-se geral no babão Na hora do samba versado Quem ficou de lado Aprendeu a lição É bom cantar É bom cantar Numa roda de samba Que só gente bola Pode dançar Deixa a barcina Deixa a barcina Até o dia clarear É bom cantar É bom cantar Deixa a barcina É bom cantar Deixa a barcina